Você precisa entender que a venda, para ela acontecer, precisa gerar desejo no seu cliente. Você precisa quebrar algumas objeções, derrubar essas objeções. Quais objeções? O produto é caro, eu não gosto de rinoder, eu uso marca tal, não estou precisando do seu produto. Todas essas frases que você escuta na rua, dia a dia, são objeções. Você vai ouvir, estou sem dinheiro, ganhei presente no dia dos pais, no dia das mães, no dia dos cachorros, no dia de qualquer coisa. Qualquer coisa. Os caras vão te dar uma desculpa de começo. E essas objeções, elas podem e devem ser quebradas. E elas quebram principalmente, principalmente quando rola uma demonstração profissional. Quando você apresenta o produto. Porque ali você consegue estabelecer relação de qualidade do seu produto. Se ele vale que está sendo cobrado ou não. Você consegue mostrar se ela tinha uma experiência ruim com a marca. Vamos dizer que ela falava, ah, eu usava aqueles perfumes. Não gostava. Aí você fala, não, mas agora, mas agora existe a nova marca, você já conhece a nova marca, você já conhece os novos produtos, os lançamentos, as novidades. Eu tenho a mostra grátis. Opa, você já começa a mostrar que é diferente. Não é igual ela achava, ela achava que conhecia, achava que sabia. Ok? Então é nesse processo que você vai derrubando objeções, galera. É, quando você faz a apresentação de produto bem feitinha. Aí sim, você consegue baixar, derrubar essas objeções e concretizar uma venda lá na frente, tá? Qual seria talvez o maior erro nas demonstrações? Quando você vai para uma demonstração, você precisa entender. Anota isso, cara. Demonstração de produto não é monólogo, é diálogo. Emerson, repete, deixa eu explicar. Apresentação de produto não é só você falando. Tem pessoas que gostam de estudar a Universidade de Rino D, ótimo, muito bom, conteúdo excelente. Mas você precisa saber filtrar. Tem pessoas que vão lá no canal da Glória, da Glória Toledo, e estudam todo o conteúdo da Glória. É maravilhoso, tá? Muita coisa boa lá. É ótimo, tá? É bom. Tem pessoas que vão no treinamento da Malú Vidigal e pegam um conteúdo denso com ela. Tem pessoas que fazem o treinamento da Cida Luciane. Top, cara. Conteúdo muito bom de maquiagem. Tem pessoas que estudam vários conteúdos sobre produtos. E aí chega na hora de apresentar o produto, só ela fala. Não porque esse produto tem o ativo Y, X e Z, que faz Z, D, E. E vai fazer isso, isso e aquilo na sua pele. E vai fazer isso e aquilo e aquilo outro no seu corpo. E é só a pessoa falando. E eu vou te mostrar o melhor produto e não sei o quê. E a pessoa, uhum, aham, tá. Você começa a falar sem parar. Lembra que, às vezes, a pessoa tá ansiosa pra ver o produto. Ansiosa pra saber a marca. Ansiosa pra saber o preço. Só que quando você tá mais ansioso que ela, e só você fala, o negócio tende a... Cara, desanda. Desanda. Isso é um monólogo. Pra você entender o que é um monólogo, tá. É um tipo de texto, assim, de teatro. Quando teatro, assim, vamos dizer, tipo, que só o cara fala. Só a pessoa fala. Ela fala com ela mesma. Existe na psicologia, né, o monólogo interior. É você falando com você mesmo. Já se pegou falando sozinho? Você já pegou, tipo assim, você trocando ideia com você mesmo? Mó papo, assim. Você foi falando com você. É, tá, pô. É, não, é mesmo, cara. Nossa. Quando você vai vender, não é monólogo, cara. É diálogo. Conversa entre duas pessoas ou mais. Então, o maior erro numa demonstração é você sair metralhando o script, cara. Não funciona, meu. Funciona até um pedaço, cara. Agora, se você sai só metralhando na mente do teu cliente, não rola, cara. Você vai parecer aqueles vendedores chatos. Vai aparecer um rino chato. Cara, ixi, lá vem os caras da Rino Odei. Vai falar de cruzeiro. Quer ver? Aguenta aí. Daqui a pouco vai querer te falar da BMW. Os caras já começam a tirar sarro. Por quê? Porque é igual o plano, sabe? Quando você não sabe passar o plano, você decora o plano. Quem nunca, né? Não sei se você já passou o plano de marketing, que você tem as telas. E aí só você fala, velho. Você, não, porque a Rino Odei... Eu sou da época do plano que era assim, ó. Tinha uma tela de sol, assim. Aí a Rino Odei, primeiro raio de sol, primeiro dia do ano. Rino Odei é uma empresa familiar. E o seu Francisco Rodrigues e a dona Adelaide Rodrigues são os fundadores. E aí você ia passando o plano. Só você falar. E tem uma fábrica e não sei o quê. E os produtos do TI. Daí vai pros bônus. Uma hora. Só você falando. Monólogo, né? E a pessoa, aham, aham. No final, assim, aham. Entendeu? Não rola, mano. Tem que ser diálogo. Você tem que trocar ideia. E no início era pior ainda. No início, em vez de... O seu Adelaide Francisco e a dona Francisca Rodrigues. Cara, você trocava o nome das pessoas. Tipo, era um caos. Por quê? Porque você não tá preparado pra fazer isso aqui de forma profissional. E se tá acontecendo com você, e você tá inseguro de você querer decorar script. E você tá estudando três horas de produto só pra ir lá demonstrar. Tá tranquilo, mano. Acontece, cara. Não tem nada de errado, não, cara. Todo mundo tem o seu momento de aprender. Mas é importante que você saiba que não é isso. Que vai te levar aos 20k. Que não é isso que vai te ajudar a vender mais. A vender todo dia. Me perguntaram aqui na live. Como é que eu faço pra vender todo dia? Ó, primeiro, aprende que não é assim que faz. Esse é o jeito errado, tá? Não é desse jeito que você vai fazer pra vender todo dia. Beleza? Você precisa de diálogo. Precisa de pergunta. Precisa conversar com as pessoas. Precisa entender as pessoas. Precisa de epidemiologia. Então, e aí? São todos nós. T Becki. T advertises. T blueprint. Tip certain. T elected statement. T Türkiye. T уд ye. Tчно.